meu deus do céu sony ele é um macaco ele custa 14 mil dólares eles vão me falir gente mas meu deus eu vou comprar um macaco e aí pessoal aqui é a mi e sejam todos bem vindos a mais um episódio de beat life com a atualização tão esperada de todas os pets chegaram e eles chegaram no dia que eu lancei o vídeo dizendo que não tinha pets ou beleza né vocês todos me flodando que tinha atualizado naquele mesmo dia eu já dei uma jogadinha para ver como é que funciona eu vi que não é uma atualização igual a que tem no ios que eu não achei pets exóticos para gente comprar então se vocês souberam já me digam aí nos comentários e se vocês não viram o último episódio ficou super divertido comigo escapando da prisão jogando corrida de cavalos apostando no cassino vai estar aqui nos cards confiram vocês querem mais bit life eu quero ver views nesses bit life galera e se vocês gostam já deixem aquele super like no vídeo se inscrevam no canal me sigam no instagram para não perderem as novidades e acompanha a todos os nossos vídeos ontem tivemos mais uma novelinha com a julia mine girl fazendo tour pelo quarto dos gêmeos que vocês precisam conferir ficou muito show de bola vamos começar a jogar que eu estou ansiosa para testar esta nova funcionalidade em detalhes eu aleatorizei uma vida qualquer e hoje eu vou me chamar lincoln peletie que chique esse nome bem eu nasci no canadá em halifax e fui concebido na lua de mel dos meus pais algo super tradicional meu aniversário dia 7 de novembro sou escorpião se alguém faz aniversário do mesmo dia digo nos comentários e meu ascendente é escorpião a minha filha é do signo de escorpião e eu amo os escorpianos hahaha o nome do meu pai é laurent o nome da minha mãe é jade eu tenho uma irmã mais velha chamada emily um pouco mais velha né tem um ano apenas então eles tiveram ela daí se casaram e na lua de mel me conceberam e eu já tenho uma gatinha na família gente chamada nikki será que eu posso interagir com ela eu acho que não mas nós podemos ver que ela tá em boa saúde e ela já tem quatro anos e parece ser bastante maluca será que ela vai ser capaz de me atacar galera ai que medo que medo vamos envelhecer aqui o meu pai foi promovido isso é ótimo ele foi promovido duas vezes dois anos seguidos gente ele parece ser assim um bom funcionário agora a minha irmã cresceu ela virou uma big sister minha irmã mais velha e parece que nós estamos brigando então vou reclamar com a minha mãe reclamei e parece que minha mãe resolveu dar aí um conselho para minha irmã vamos ver se com três anos nós já podemos nos socializar com o gatinho chamado nikki vamos então passar um tempo com ele e dar um pouco de amor ao nosso gato vamos também tratá-lo gente nós demos cereal a ele tomara que ele não precisa ir ao veterinário é bem coisa de criança né de dar outros tipos de comidas nós ainda podemos digamos que soltar ele assim tipo na selva sabe deixar ele livre e podemos dar banho nele mas eu acho que gatos não gostam muito de banho né vamos também que conversar com a nossa mãe que a gente nos levou para nadar porque vai que ela nos dá um dinheirinho depois quando nós formos um pouco mais velhos e vamos também passar um tempo aqui com o nosso pai e o negócio é o seguinte eu sei que existe aí um desafio dos 100 pets galera meu Deus o meu gato morreu gente a gente ele morreu de envenenamento ele foi envenenado por uma comida que ele achou no lixo que coisa mais triste um minuto de silêncio que coisa horrível eu queria justamente saber de vocês se vocês querem que eu faça o desafio dos 100 pets deve ser algo super difícil eu não posso nem fazer nada aqui para me alegrar eu acho que eu queria pedir para a nossa mãe para adotar um pet do abrigo meu Deus eu não acredito nós podemos adotar o bambi galera que coisa mais maluca ele tem dois anos e ele é um cachorro poxa achei que fosse ser um serviço super divertido mas vamos ter o bambi e aí mãe pai eu fiquei muito triste com a morte do nick vocês me dão ele não eles se recusaram eles são muito malvados e agora eu vou entrar em depressão galera eu estou com 0% de felicidade eu não posso fazer nada porque eu tenho apenas 6 anos eu falei que eu ia ser diagnosticado com depressão ser muito triste será que algum médico vai poder nos curar ai não tivemos sorte a minha vida está acabada com a morte do nick e agora de novo estou brigando com a minha irmã parece ser uma irmã completamente insuportável para saber o que é melhor tacos ou burritos vou de novo reclamar com a minha mãe e vamos ver se a gente consegue novamente adotar aí um animal para ver se eu fico um pouco mais feliz vocês podem ver que tem aqui o abrigo de animais de adoção tem a loja de gatos e a loja de cachorros que são gatos e cachorros com pedigree e temos também a pet shop ai que bonitinho gente um ratinho peixinho dourado super tradicional uma cobra será que a minha mãe deixa eu ter uma cobra a gente uma piton já teve uma piton uma vez tem 5 anos e é macho vamos ver se eles querem comprar para mim não que pais mais chatos quando eu crescer eu vou ter todos os bichos do mundo e era disso que eu queria saber de você sabe se vocês querem que eu tente o desafio dos 100 pets que deve ser algo completamente difícil eu não tenho a mínima ideia de como é que se faz tá galera mas se vocês quiserem vai ter aqui ó uma votação nos cards para vocês me ajudarem a decidir eu vou novamente pedir para os meus pais um animalzinho deixa eu ver aqui um coelhinho quem sabe meu deus esse coelho é completamente maluco galera e eles deixaram eu adotar o caiu a gente eu tô com medo desse coelho eu fiquei um pouco feliz vamos tentar aqui nos relacionar vamos passar um tempo com o caiu e eu botei roupas nele ele não deve ter ficado nem um pouco feliz com isso vamos dar aqui um petisco e ele não gostou muito do petisco que eu dei mas a minha felicidade está aumentando gente porque geralmente bichinhos fazem muito bem para nossa vida né e agora eu comecei uma rede social uma página dedicada ao caiu eu estou obcecado por animais gente o caiu vai devolver receber a minha felicidade agora eu dei brócolis para ele ele também não curtiu muito ai eu não estou mais sofrendo de depressão falei para vocês que ter um bichinho ia curar a minha vida né só que eu estou precisando aí me cuidar melhor e agora caiu fugiu e eu levei 54 minutos para achá-lo e eu posso gritar com ele não fazer nada e treiná-lo para que ele não repita mais vamos tentar treinar o caiu e ele não gostou muito sabe porque ele não é muito obediente gente eu falei que ele é louco e agora quando eu tava tentando alimentar ele ele me mordeu meu pai amado vou tentar treiná-lo de novo não tá funcionando gente esse coelho vai aprontar é muito agora pelo menos ó eu já posso praticar meditação já posso cuidar um pouco mais aqui da minha saúde e na biblioteca não sei se eu vou encontrar aí alguma pessoa para chamar de minha né vamos dar uma ida ao cinema também para ver uma comédia romântica e estou melhorando aqui as minhas necessidades será que agora vamos conseguir adotar mais algum animalzinho gente vamos ver quem é que tem aqui presente zeppelin que nomezinho legal nossa já tem 12 anos aí um tab cat é muito fofo nós perdemos o nosso nick vamos tentar ter um outro gato ele custa meio caro galera e eu não tenho dinheiro para pagar será que os meus pais me dão dinheiro para este gatinho vamos conversar aqui com a minha mãe vamos cumprimentá la vamos também passar um tempo com ela sabe para tipo daquela paparicadinha na mamãe eu não sei nem se ela tem dinheiro ou se ela é desempregada mas vamos tentar pedir um pouco de dinheiro para dar um dólar que que eu faço com dólar só me resta recorrer ao meu pai gente meu pai é mais novo que a minha mãe só perceber isso agora vamos conversar aqui com ele falamos sobre o radon sandler fala sério vamos passar um tempo aqui também fomos fazer canoagem e agora vamos ver pai por favor eu preciso de dinheiro para comprar um bichinho um dólar meu deus que pais mais chatos e mão de vaca que nem esses então eu preciso definitivamente gente de um emprego vamos fazer aqui o teste da carteira de motorista eu não tenho a mínima idéia gente unido unit e e eu consegui estudando college not for me não quero ir para a faculdade eu preciso de um emprego para poder ter muitos bichinhos que vocês já viram que eu só sou feliz com bichinhos que que eu posso fazer já sei eu posso trabalhar como consultor de gatos e também no circo será que eles vão me aceitar e eu consegui galera estou trabalhando numa área relacionada a animais ai meu deus o caio morreu também gente de causas naturais e foi descoberto pelo meu pai ai meu deus do céu chegou a minha vez de comprar os meus próprios animais vamos ver o que é que nós vamos encontrar hoje no abrigo vamos pegar aqui o willy um outro coelhinho gente meu deus vai ser tão louco quanto caiu mas vamos adotá-lo o que rejeitaram por causa da minha idade tá bom agora eu me tornei maior de idade agora eu vou conseguir nossa já desbloqueou um monte de opções aqui pra mim né ótimo mas eu só estou interessado nos pets vamos ver aqui está o banho ai que bonitinho gente tem o harry vamos ter o harry potter eu quero harry potter nossa senhora ele vai morrer ele não tem saúde nenhuma nós temos que cuidar do harry olha eu vou deixar aqui o nome dele de harry potter legal agora vamos cuidar do nosso bichinho tá bom vou colocar aqui no harry potter vamos levar ele no veterinário vai custar 95 dólares a consulta e diz que ele está bem isso é mentira ele falava que a saúde dele estava péssima mas era bom a gente fazer uma revisão porque vai saber vamos passar um tempo aqui com ele e nós assistimos a um filme com ele gente que coisa uma fofinha e vamos também dar um petisco pra ele ótimo eu acho que está tudo bem aqui com harry potter estamos já com 34 mil dólares ea minha irmã mais velha já foi promovida gente ela tá se achando né ela tá se achando porque ela tem mais dinheiro do que eu eu vou tentar acumular um pouco mais de dinheiro para ver se a gente comprar uma casa bem legal para levar o nosso bichinho não sei nem se ele vai com a gente né ou se ele fica com os meus pais então ai eu não acredito abriu opção de animais exóticos acho que não tinha antes porque eu ainda era menor de idade vamos ver o que que tem meu deus do céu sony ele é um macaco ele custa 14 mil dólares tem 20 anos e é um macho e tem despesas mensais de 192 dólares é quase tão caro do que ter um filho sabe eles vão me falir gente mas meu deus eu vou comprar um macaco eu não acredito que coisa mais incrível tá vou deixar ele com nome de sony mesmo muito muito fofo e vamos ver agora as interações que nós podemos fazer com o nosso macaco nós praticamente gastamos o dinheiro da nossa casa né mas tá tudo bem vamos levar ele aqui para caminhar ele adorou e eu detestei ele deve ter feito muita arte enquanto a gente estava passeando provavelmente vamos levar ele no veterinário o que 960 dólares para levar ele no veterinário e para ele dizer que ele está em ótima e perfeita saúde e condições mas tudo bem né a gente sempre tem que cuidar dos nossos bichinhos vamos aqui eu dar um petisco para ele ele não gostou galera tomara que ele não passe mal com isso vamos passar aqui um tempo com ele e nós fortalecemos o nosso laço que coisa mais maravilhosa e agora encontrei uma menina de 16 anos que está dando em cima de mim mas gente vai dar ruim ela tem 16 anos e eu sou maior de idade e agora não ela não é o meu tipo melhor não me envolver com menores de idade não é mesmo vamos ver se agora a gente pode comprar uma casa para gente e para os nossos bichinhos vamos ver o que é que a gente vai conseguir encontrar um trailer que legal de 25 mil dólares acho que é perfeito em estar ótimas condições compramos e nos mudamos não estamos mais morando com os nossos pais e agora aqui estão os meus pets gente e eu já tenho um sobrinho chamado simon meu deus em a minha irmã foi muito rápida vamos passar aqui mais um tempo com o harry potter que coisa mais fofinha e vamos cuidar um pouco de mim também né galera vamos aqui na academia que geralmente sempre melhora aí os nossos índices a nossa saúde vamos tentar encontrar um amor vamos colocar aqui ó uau ai 16 de novo gente não vou ter que ir para o aplicativo e vou tentar procurar aí de 20 a 29 acho que é muito melhor né será que a gente consegue encontrar uma menina rica será gente ai meu deus apareceu meiling 20 anos ela tem dinheiro é um pouco louca e é muito feia vamos chamar no encontro porque vocês sabem né a gente precisa assim de uma pessoa muito louca para morar dentro de um trailer junto com um macaco ai meu deus gente nós estamos namorando que coisa mais espetacular e agora o sony me arranhou e agora a gente vou tentar treiná-lo também e deu certo ele é um pouco mais confortado gostei vamos ver se tem mais algum pet exótico para gente conseguir comprar galera o que que ela é é um coiote meu deus que coisa mais maluca tem um ano ano de idade gente tomando isso vou comprar um coiote é meu tudo meu só meu vai se chamar sara também ai meu pai amado nós temos três bichinhos um coelho super fofo e dois animais exóticos depois a gente tem que ver né que outros bichinhos a gente consegue de repente a gente agora pode comprar a cobra que a gente queria os nossos pais não deixaram então deixa eu dar uma olhada aqui ó na pet story vamos ver temos passarinhos super fofo temos aqui um ratinho bem legal peixinho dourado aqui está a minha piton é louca gente ela é louca o que será que vai acontecer numa casa com um macaco um coelho um coiote e uma cobra meu deus eu preciso de uma casa maior para os meus bichos eu tô chocada não Harry Potter morreu por favor ai gente ele morreu de idade avançada né pelo menos ninguém matou Harry Potter será que agora que Harry Potter morreu a gente pode comprar a cobra e substituir o local dele ai gente vamos ver aqui ó onde está a cobra eu quero tomar não tem mais cobra sumiu a cobra não então eu vou comprar uma tartaruga um rato um rato algo bem diferente nossa ele tá em ótima saúde ele é bem burro gente ai que medo tá agora eu tenho um rato que se chama L mas eu vou chamar ele de perebas vai ser o rato do Ron lá do Harry Potter eu já tive um Harry Potter né agora vai ser o perebas o meu macaco morreu com 25 anos depois que ele levou uma picada de uma cobra venenosa e eu nem tinha cobra em casa gente isso é muito triste olhem quantos bichinhos eu já tive e quantos bichinhos já morreram então nossa esse jogo ficou tão divertido depois que vieram os pets preciso me relacionar mais com o meu rato tomara que ele não seja um traidor que nem no filme do Harry Potter vamos aqui dar um petisco ele não gostou galera vamos ver que mais que nós podemos fazer aqui com o nosso rato porque agora só sobrou o nosso coiote e o nosso rato galera vou de novo aqui passar um tempo com ele beleza e vamos tentar então adotar um bichinho normal para completar digamos assim a nossa casa né deixa eu ver aqui pode ser um cachorrinho gostei da Melissa ótimo vamos adotar aqui a Melissa e agora nós temos um novo bichinho a Mel será que agora eu consigo me casar com a minha namorada acho que nosso relacionamento não tá tão bom assim mas vamos tentar ela disse sim que coisa mais fantástica gente eu vou casar com ela na casa de família e vamos ir para o Canadá mesmo vai dar 3 mil dólares beleza e agora nós fomos feitos um para o outro e será que eu consigo terminar com cereja no topo do bolo tendo um bebê vamos tentar falar ai meu Deus deu certo ela ficou grávida e agora nós temos uma filha chamada Alissa e tomara que não aconteça nada né que o coiote o rato ou cachorro não ataquem a minha nenê galera por mim eu ficaria horas e horas jogando por aqui porque realmente deu uma mudada total aqui nas funcionalidades com a vinda dos pets e olha que no iOS ainda dá para ser famoso dá para fazer muito mais coisas do que aqui no Android e eu me diverti um monte então se vocês quiserem que eu traga novos episódios com os pets tentando fazer o desafio dos sem pets tentando comprar um tipo de bicho de cada espécie tentando ter todos os animais exóticos vocês digo nos comentários deixem muito like nesse vídeo para trazer mais episódios de Beach Life com pets aqui para vocês e como emoji secreto vídeo enche um de bichos nos comentários tentem colocar o nosso macaco o nosso coelhinho o nosso gatinho por conta de todos os bichinhos que a gente teve e não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal hoje eu vou ficando por aqui um grande beijo like favorito sempre e tchau tchau beijo beijo pessoal